É vídeo todo dia, todo dia, vídeo às 10, é live na StreamTrack, todo dia às 19, deixa o seu like e me segue no Instagram. Salve, leques de boas! Estamos aqui com mais um vídeo que vocês pediram muito, me mandaram muitas coisas no Twitter, me mandaram uma coisa no comentário, no Instagram e tudo mais, que é mais um vídeo de Five Nights at Freddy's, feito pelo canal Dublando Coisas. Sempre sai coisa boa do canal deles, porque eles são muito talentosos, eles botam o coração deles na franquia Five Nights at Freddy's, estudam bastante sua franquia, botam bastante easter eggs, é realmente sempre um vídeo engraçado após o outro. Mas tem um aqui que é muito curioso, que é o último que eles lançaram, que é FNAF Sister Location Trailer Literal. Perceba que eu falei trailer literal e não trailer honesto. Trailer honesto a gente sabe, que é uma tradução dos vídeos do Smosh, que eles fazem algo engraçado, né, tirando sarro com a própria franquia Five Nights at Freddy's e tudo mais, só que agora é um trailer literal. Eu não sei o que esperar muito disso daqui. Sabe o que você pode esperar? Você pode esperar me encontrar na BGS 2018, no dia 13, sábado, às 15 horas da tarde, no estande da BBTV. Dia 13, sábado, às 15 da tarde, 3 da tarde, pra quem não sabe, lá no estande da BBTV vai ter um meet and greet, você vai poder tirar foto comigo, me encontrar, conversar diretamente comigo, falarmos pessoalmente. Então se você vai no BGS 2018, cola lá, no dia 13, sábado, às 15 horas, no estande da BBTV. Valeu? Espero todos vocês lá, pra gente poder trocar uma ideia pessoalmente. Bom, vamos ver lá o que é isso aqui que eu estou curioso. 3, 2, 1 e bora. Aprecie com fones de ouvido. Se eu desejo uma ordem. Vamos lá. É uma música isso? Trailer literal. Ah, pegaram o trailer de Five Nights at Freddy's and Sister Location e fizeram uma música em cima do ritmo da música. Cara, entendi, entendi. Hoje no cano tá tudo infestado, não dá pra escapar. Se mexe o rosto que mediu. É, a gente realmente sente o mesmo. O fundo, de baixo do chão, ela tenta o mesmo truquezinho. A música foi uma cabeça longa. Onde memórias dormem, mas você não. Você pode. E ativo ele faz devagarinho. E sumir da raiva e também inquietação. Roubaram o microfone do Raul Gil. E esse é um segredo que me escapou. Raul Gil. Você aparece primeiro e ele quer o seu traseiro. Valora bailando é lindo. Ela dança até dormindo. Ela tá dormindo, na verdade. Saindo de vista. Não é mais protagonista. E ela tá escurada. Será que ela peidou? Ai, mamãe, não foi isso que eu quis dizer. Para de olhar assim pra mim, por favor. Lecreiros is the location. Five nights at Freddy's. Ficou escuro. Isso quer dizer que... Ai, que peidou! Isso cai. Agora eu quero ver a galera comentando que a tradução tá errada. Isso cai. Ah, cacilda. Entendi. Caramba. This fall, em inglês, pode significar duas coisas. This fall pode significar nesse outono ou isso cai. Se você traduzir literalmente, conforme o Lucas falou muito inteligente. Era comentando que a tradução tá errada. Você podia ter aproveitado ali e ter traduzido o sussurro da baby que acontece ali. Agora, deixa eu corrigir uma coisa, um erro que eu cometi no último vídeo que eu fiz de vocês. dublando coisas que o pessoal me falou que eu devia ter assistido até o final. Porque tinha um outro easter egg aqui no trailer Onesso de Five Nights at Freddy's 3. Já fizemos um vídeo sobre isso. Então, se você não viu, procura aí nos últimos vídeos que vai estar lá. Eles falaram que o pessoal falou lá que logo depois do Vem Pro X1 Seu Lixo tem mais um easter egg que eu não vi. Vamos ver. Comente dicas seguido de sua frase que ela poderá ser narrada com essa voz supermaneira. Derrubei brigadeiro no controle. Please deposit 5 points. Por favor, deposite 5 moedas. Eu sempre volto. General com medo. Mochilinha. Vamos ver de novo, de novo. Mochilinha. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, meu Deus do céu. Por isso, eu adoro fazer vídeo desses caras porque eles são muito criativos. Esse canal é muito bom, galera. Lembrando que o link do canal deles vai estar na descrição. Se inscrevam lá e mostrem carinho pelo trabalho deles. E me sigam no Instagram. Arroba Renan Souzones. O link está na descrição. Não deixa de me seguir. Vai lá agora. É nóis. Tchau, 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 tchau.